O pessoal do monitoramento estava atento aqui, a gente já tem uma rotina padrão, nos fins de semana a gente volta mais os olhares para essa área da nossa cidade e por meio das câmeras a gente detectou a movimentação suspeita de alguns elementos e as câmeras fizeram o acompanhamento dessas pessoas e graças a isso confirmou-se que eles cometeram esses delitos, a polícia militar e a guarda municipal foram acionadas de imediato e os elementos foram presos e conduzidos ao distrito policial, bem como os objetos recuperados e entregues às vítimas A ação não durou mais do que cinco minutos, entre a visualização aqui na central de monitoramento do delito sendo cometido acionamento da polícia militar, da guarda municipal e a prisão desses elementos Ações Amém.